Bem, bora lá. Mirai Fermento. Não Sofia, o evento é às 10. Se der, estou à espera que essa área entre com os nossos talentos. Se cá vamos ter que atrasar um bocado. Sim senhor, Mirai. Eu não sei se posso Levar-te para Norte Sei que a quem se importe Mas o que é nosso É muito mais forte Protejo num forte Mesmo que me corte E deixo em destroços Bebo até em posse A garganta com tosse Minha voz já me foi-se Mesmo assim eu trouxe Nela a minha poise Que corta quem dá coice Espero que quem ouça Entenda esta coisa Que eu digo quando penso em ti É abstrato e concreto sim Nosso amor nunca pode ter fim Pois eu perco um bocado de mim Por isso é que eu comento Nós somos vinagre e fermento Aprendi isso há muito tempo Não perguntes quando não lembro Carrego em todos momentos Vou deixar-me a burro aos momentos Eu sei que ao menos eu tento Eu tento, eu tento, eu tento O sorriso me deixa atento Mesmo que não ligue Sabendo com unhas e garras Dependo de lo que nós dois temos Juro mesmo ao Deus que temo Eu tremo, eu tremo Eu tremo, eu tremo Eu te digo ao Supremo Supremo a saudade por dentro Contigo eu esqueço os assentos E falo o que sinto no centro Eu rimo mesmo a 100% É mais provável sempre sendo Nós nem sequer permanecermos Por isso digo a 100% Sem centos são lágrimas Não interessa o que sentimos, cada um de nós é trezentos Mas a juntação é sempre no mundo dos filmes Nós juntos, nós juntos, nós juntos Já vos pedimos Eu sei que eu comento Nós somos vinagre e fermento Aprendi isso há muito tempo Não pergunto Quando não lembro Carrego em todos os momentos Pode chamar por hoje o medo Eu sei que ao menos eu tento Eu tento, eu tento, eu tento Só isso me deixa atento Mesmo que não ligues atento Com unhas e garras de venda Pá, gosto muito deste instrumental Aquilo que eu estava a comentar sobre o cenário É que é estranho tipo Ser uma casa abandonada E ter um ar condicionado na parede Percebem? É tipo um cenário bem improvável Não sei, é estranho Mas está bem interessante O clipe está fixe, está num spot bacana Parece um cenário pós apocalíptico Estão a ver tipo a cena do ar condicionado? É modelação 3D Ah, ok, 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 ok Pois é isso Era esquisito, mano 3D render Pronto, então é isso Ah, então tem que ser isso Então tem que ser isso Assim faz sentido Pois, isto é green screen Tem que ser green screen Opa, a mim não me estava a parecer que era green screen Por acaso sou eu que estava desatento E ah, estou a perceber Estou a perceber Giro, meu Giro Pai não, pai não, pai não Pá, não estava a conseguir perceber, mano Estava desatento Estava a tentar perceber Aqui vê-se, aqui vê-se Aqui percebe-se Aqui percebe-se, ué Mas pá, tipo eu não estava a ver os pés do gajo, né? Estava a olhar para o cenário Por isso é que não estava a perceber Mas sim, mas sim, nota-se, ok Sendo assim faz sentido, já, claro Sendo assim faz muito sentido Mas pronto, giro, meu Giro, está giro É a Mirai Este bit está engraçado, by the way Não sei quem é que produziu Mas sim senhor Muito fixe, meu Muito fixe Boa cena Boa cena Boa cena Boa cena